Bota aí, bota, bota! Bota aí, bota! Bota aí, bota! Bota aí, bota! Bota aí, bota aí, bota! Não, bota aí, bota! Não, bota aí, bota aí! Aí vai confiar? Cadê o martelo esse? Ihhh! Tá, bota a mãe! Ele fica na frente da câmera, pra ninguém ver, você viu? Tá, bota aí, bota! Tá, bota aí, bota! Tá, bota aí, bota! Tá, bota aí, bota! Isso tá emocionante! Aí, ó! Aí, ó! E agora? Puxa! Tá rápido mesmo! Caralho! Que bilhete! Ahhh! Tá pegando! Bobinete! Bobinete! Ajudou, hein, daqui, ó! Bobinete! Era ali, mãe! Ajudou, hein! Não, mas o corpo tá servido aí! Bobinete ainda, Bobinete! É desligar a gravação! Não, não! Desliga, não! Bobinete, Bobinete! Ah! Assim eu não jogo! Vai dar um revertério aí, ó! Que eu venho daqui, ó! Vai nada! Dá pra sentir mais! Ó o suco! Ó o Darcy! Ó o Tupinho! É, louco! Dá pra fazer uma... Sério! Louca montagem! Peraí! 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 Fala que dá pra enverser! Não! Tá valendo! Agora é qualquer coisa! Eu quero jogar! Aqui é só pra lá! Ih, mano! Ihhh! Perdeu a cerveja aí! Vambora, vambora, vambora! Sem cagar!